E aí, gente? Já tô no último dia de aula, já férias, já tô em clima de férias, tô até preparada já pra ir pra praia, descer pro litoral, gente. Já trouxe até a minha bolsa de praia, minhas marmitas aqui, porque frango assado. Quando a gente vai na praia, né, tem que levar tudo, né, gente? Porque é caro comprar lá na hora, né? Eu já tô com tudo pronto aqui, mas você não vai escapar. Antes disso, tem que ter a última aula da GIS e a aula de divisão aqui hoje. Então, presta bem atenção pra todo mundo ir feliz da vida de férias. O que você vai fazer nas férias? Já aproveita e me conta aí. Então, vamos lá. Coloco minha bolsa de praia aqui e vamos lá fazendo a divisão de 162,4 dividido por 8. Então, toda vez que você encontrar um dividendo como número decimal, pra realizar a divisão, é preciso transformá-lo em número inteiro. Então, você vem aqui, olha. Ah, tem uma casa decimal. Então, você vem aqui e multiplica o resultado por 10. E da mesma forma, também multiplica aqui por 10. Se você achar melhor olhar aqui e ver que tem uma casa decimal e colocar um zero aqui no 8, que vai dar na mesma, já pode fazer direto, tá bom? Então, aqui, veja que nós vamos encontrar 162,4 vezes 10, vai ficar o número inteiro 162... opa, 1.624, né? Esqueci da vírgula. Dividido por 80 ali, porque eu multipliquei 8 por 10. Agora, 1.624 por 80, eu vou pegar aqui, então, o 162. E o 80, ele cabe duas vezes no 162, que vai ser igual a 160. Aqui fazemos a diferença e vamos encontrar resto 2. Agora, eu abaixo o 4, que está aqui, né? Formou, então, 24. 24 dividido por 80. Quantas vezes o 80 cabe no 24, gente? Zero vezes. Zero vezes 80 vai ser igual a zero e eu faço a diferença, que vai resultar em 24. Mas, de novo, gente, 24 dividido por 80. Agora, veja que aquilo ali é resto, não é número abaixado, né? Agora, eu pego e transformo esse 24 em 240, que seria 240 décimos. E coloco a vírgula aqui, porque o próximo, o número, a próxima, a casa decimal, está representando os décimos. Então, quantos décimos vezes 80 dá 240 décimos? Vai ser igual a 3, porque 3 vezes 80 dá 240. E aqui vamos encontrar resto zero. Então, trata-se de uma divisão exata. Aqui o quociente, 20 inteiros e 3 décimos. E agora, tem uma tarefa de férias para vocês. Qual professor que não deixa tarefa de férias, não é mesmo? Vamos fazer, então, nas férias e eu vejo vocês no próximo ano com o resultado da divisão. 120,4 dividido por 4. Qual será o resultado, hein? E já aproveita e me conta aí, qual série você vai fazer no ano de 2023? Não esquece e boas férias e partiu pra aí, gente! E aí